Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos, eu tô trazendo pra vocês mais um desafio aqui na nossa Elo House de praia Dessa vez um desafio de comidas Trouxe também um outro aparelho que eu também sei que vocês estavam com saudade Que é um decibelímetro Hoje o desafio é Tente fazer a menor quantidade de som para vencer o desafio Temos aqui vários tipos de alimentos Todos os alimentos geralmente fazem algum tipo de barulho ou na hora de comer Ou na hora de abrir a embalagem Seja pra abrir o saco, seja um alimento crocante que faz barulho na hora de você mastigar A cada rodada um participante vai escolher uma das comidas aqui na mesa pra poder tentar comer E aí nós vamos colocar este aparelhinho bem pertinho de todas as ações da pessoa Desde o momento em que a pessoa começa a abrir a embalagem Até o momento que a pessoa vai de fato comer e mastigar a comida E vamos medir o barulho da alimentação da pessoa Nós vamos colocar como meta que a pessoa vai ter que abrir a embalagem e comer a comida Sem atingir 90 decibéis Vou configurar aqui o nosso aparelhinho Em um modo que ele vai apenas deixar cravado a altura máxima atingida em cada momento Nós vamos ativar essa ação quando a pessoa estiver iniciando a rodada dela E aí nós vamos conseguir saber qual foi a altura máxima que ela atingiu na hora de abrir, na hora de comer E aí se der mais de 90 decibéis a pessoa não pontua Se der menos de decibéis durante toda a trajetória, durante toda a alimentação Durante o processo de abrir o pacote e comer a pessoa pontua O perdedor vão ter que simplesmente comer uma mistura de todas as comidas que estão na mesa É isso mesmo Sim, é só não perder Absoluta, é só não perder Antes da gente começar esse desafio então galera, eu já queria pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like nesse vídeo E a meta de like vai ser o tanto de decibéis que a gente conseguir atingir gritando juntos aqui Galera, vamos gritar 3, 2, 1 e... 114 mil likes, essa é a meta Não somos nós que decidimos, tá? Foi o decibelímetro que escolheu Então 114 mil likes, essa é a meta Não esqueça também de se inscrever no canal se você não for inscrito Para você não perder nenhum vídeo e me siga em todas as redes sociais Tem Instagram, tem TikTok, tem Twitter Me siga em Deus pra gente ter um contato mais direto E agora meus amigos, vamos parar de enrolação e vamos logo começar este maravilhoso desafio Ó, seguinte, pra gente decidir quem vai ser a primeira pessoa que vai escolher o alimento Eu posso decidir? Luísa, você é uma das participantes A gente tem uma meta Não, todo mundo aqui tem que ter o mesmo direito Então a gente vai fazer um jogo pra decidir quem vai começar escolhendo o alimento, fechou? E o jogo vai ser um jogo extremamente complexo É um jogo que assim, depende muito da educação que vocês tiveram na infância, na escola Todos vocês foram pras aulas certinho? Então agora vocês vão ter que usar todo esse conhecimento Pra tentar descobrir qual é o palitinho menor Vamos tirar o menor palito e escolhe a comida que vai começar? Exatamente O menor palito? Já tirou um É, Ronaldo Eu acho que o seu foi o menor Eu então galera, vou ter a oportunidade de começar o desafio E o desafio começa já na estratégia inicial Aonde eu vou escolher qual vai ser o alimento que eu vou comer Pegando esse salgadinho aqui Eu tenho a impressão que dentre as comidas que a gente tem É uma comida gostosa e uma comida que não faz muito barulho Então eu acho que eu vou conseguir abrir, comer Me deliciar de uma comida que eu gosto Sem fazer muito barulho Eu vou começar em 3, 2, 1 e... O decibelímetro tinha marcado 84,3 Foi o máximo de decibéis que você conseguiu atingir com os seus barulhos Não ultrapassem 90 Não ultrapassou 90 84,3 é menos que 90 Eu preciso fazer menos barulho que ele então Não, não, você só não pode passar de 90 Mas pra ganhar o desafio eu preciso fazer menos Na verdade o objetivo aqui é não perder, não ser o pior Vamos ver agora qual vai ser a comida que a Jade vai escolher Se ela vai conseguir também não ultrapassar os 90 decibéis Então, tá muito difícil Mas como eu tô com vontade de comer maçã do amor Vai ser a maçã do amor Tá preparada? Tô preparada Tô preparada Tô preparada É, Jade, eu acho que você conseguiu pontuar nessa rodada, viu? Porque o seu... Acho que o máximo que você chegou foi 69.8. É, quando eu mexer aqui, subiu, né? É, quando você esticou assim, subiu, deu um barulho maior. É, aqui, galera, a gente tá travando só no som máximo, justamente pra gente ver se a pessoa passou de 90 ou não. Então, vocês podem estar notando que o número tá parado, mas tá parado até um som mais alto do que tá marcado aqui. Então, por exemplo... É, agora eu paro no 128, que foi o máximo que você chegou com esse grito. Biel, as comidas já estão na mesa. Pode escolher, qual vai ser a comida que você vai tentar comer? Eu acho que eu quero fazer uma coisa diferente, porque eu tô com muita sede, então eu acho que eu vou tomar um refrigerante. 3, 2, 1... Biel, eu acho que você passou dos limites. Biel, que nojo, Biel. Tô sofrendo, gente. 102.2, Biel. A gente tá comendo, mas eu ainda vou comer. 102? Você passou muito dos 90, Biel. E posso falar uma coisa? O arroto foi alto, né? Mas 102 bateu, foi quando ele abriu a latinha. Dessa forma, galera, eu e a Jade conseguimos o objetivo de comer de forma silenciosa. Já o Biel passou dos 90 decibéis, ou seja, o jogo tá 1 pra mim, 1 pra Jade e 0 pro Biel. A Luísa ainda vai jogar, mas o Biel é o grande perdedor até então. Bom, gente, as comidas que sobraram já estão na mesa. Luísa, qual comida você vai tentar comer sem emitir som? Isso parece ser gostoso, né? Então, assim, se eu perder, pelo menos eu como depois. É, pelo menos você perde comendo algo gostoso. Exato, aí você divide comigo a vitamina depois. E lembrando que pode ter, sim, mais de um perdedor, e mais de uma pessoa pode tomar essa mistura de tudo que tá aqui, tá? Enfim, vamos então preparar a mesa pra ver o quão barulhenta a Luísa é comendo. Posso começar? Pode. Então. Você fez 77.3! Você é gostoso, viu? Eu nem acreditei. Fala, foi difícil. E aí chegou aqui, ainda assim também pediu. Meus parabéns, Luísa. Você não emitiu os sons necessários pra ser considerada uma perdedora nessa rodada. Vamos agora repetir a ordem e vamos ver se alguém vai ou não fazer barulho e se juntar ao Biel. Bom, gente, já colocamos aqui as comidas que restaram pra gente escolher. E agora era a minha vez de escolher seguindo a ordem e eu queria a cenoura. Ué, eu ia escolher a cenoura. Cadê ela? Cadê a cenoura? Tá esperando a próxima rodada? Brener! Eu vou escolher a comida pra eu tentar comer nessa rodada pelo sabor. Eu vou querer aqui, ó. Pede, moleque, porque eu tô afim de alguma coisa doce agora pra adocicar a minha vida, entendeu? Eu acho que tá muito fácil. O limite de decibéis vai ser 80. Meu Deus! Era 90, agora 80. Onde que é isso? Não, não, não dá não, não dá. Dá. Parabéns, Reinaldo. Você atingiu 75 decibéis. Nossa, mano! É, considerando que o limite agora abaixou pra 80, você ficou ali na pontinha, né? Cara, eu tô suando, mano. Vamos ver se a Jade também vai se sair bem, que nem ia me sair. Bom, gente, eu tenho que fazer uma escolha bem certa, porque eu não quero tomar essa vitamina do terror novamente. Já tomei uma vez. Então, eu vou traçar aqui uma estratégia bem lógica. É unido em C, fala meio menos E. É, bonita. Sobete colorido é você. Ela criou uma escolha. A minha estratégia é esta. Então vai ser este daqui, o meu escolhido de hoje. A minha estratégia é essa. Se inscreva no canal. Jad, você conseguiu atingir 75 decibéis. Gente, eu tava tremendo. Meu Deus. Bom, gente, agora é a vez do Biel. E, Biel, você tem apenas dois alimentos pra você escolher e traçar a sua estratégia. Na minha opinião, acho que o amendoim faz muito mais barulho que o macarrão. E eu acho que eu vou de macarrão. Ó, gente, vamos lá. Ô, Biel, você não acha que você brincou muito, não? Você bateu 102, Biel. A Luísa vai jogar agora, vamos ver se ela vai ou não fazer barulho. O que sobrou pra você? É o amendoim, você nem tem muita escolha. É isso aí, pronto. Olha o que vocês deixaram pra mim. Isso que é amigo, né, gente? Isso que é amigo. É, e o problema é todo seu. Ha, ha, ha. Você conseguiu chegar a 76 decibéis. Decibéis. 24 anos depois, valeu. Demorou um pouco. Eu abria esse saco, aí puxava e só aparecia plástico. Nunca aparecia um buraco. Mesmo com todas essas coisas te atrapalhando, você não foi a perdedora. Felizmente ou infelizmente, o perdedor desse vídeo que não conseguiu pontuar em nenhuma rodada sequer foi o nosso grande amigo Biel Valatari. Como o Biel perdeu, a prenda pro perdedor é pegar todas as comidas reunidas aqui no vídeo de hoje, misturar e comer tudo de uma vez só. Vamos então preparar esse shake maravilhoso pro nosso perdedor do vídeo. Ó, Biel, toma. O que é isso? É, são todos os ingredientes. Toma uma colherzinha. Ah, peraí, 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 peraí. Faltou só um liquidozinho. Não, mas não, não. Tá linda nisso tudo. E eu acho que agora dá pra você misturar e vai ficar legal. Ó, pensa que seu estômago fica assim no final do dia. Biel, por favor, tenta pegar uma colherada que conecte tudo. Gororoba nojenta já, de vez em, bem proporcionado. Tem que comer, hein, Biel? Ah, meu Deus, ele não tá fazendo isso. Esse aqui é meu café da manhã, gente. Meu cereal de amendoim. Cenoura, ururuca, macarrão e dureza. Meu Deus. Jesus Cristo. Tem um pé de moleque aqui. Mede... Ah, não. Eu tô me concentrando pra não vomitar. Bom, gente, depois do Biel pagando essa prenda maravilhosa de comer esse mix de alimentos que não combinam nenhum com o outro. Ele ainda tá comendo. Ah, tá bom, Biel. Tem um caldinho, gente. Ela já falou que não precisa... Ai, oi. Eu vou ficar fazendo comer hoje. É dessa forma que nós encerramos o vídeo de hoje. Se vocês gostaram e querem ver mais vídeos medindo a altura das coisas, deixa muito like e se inscreve no canal se você não for inscrito pra não perder nenhum vídeo. Eu posto vídeo aqui todo dia sem falta pra vocês. E, mano, na boa, sua inscrição é muito importante pra você não perder nadinha. E é isso, gente. O canal de todo mundo também tá na descrição pra vocês conferirem. Quer finalizar o vídeo, Biel? Valeu. Falou. Boa. 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 Obrigado.